Nas nuvens Nas nuvens fiquei, seus lábios beijei, enfim me entreguei, agora sou louco por ti. Vou lá, gaivota, voa, vai ver meu amor, além do horizonte ergoa, meu grito de dor. Vou lá, gaivota, voa, vai ver meu amor, além do horizonte ergoa, meu grito de dor. Um homem não resiste, uma linda mulher, louco estou louco por ti. Arde, dói, maltrata essa minha paixão, meu coração. Não suporta um amor assim, o meu coração. Não suporta um amor assim. Nas nuvens fiquei, seus lábios beijei, enfim me entreguei, agora sou louco por ti. Nas nuvens fiquei, seus lábios beijei, enfim me entreguei, agora sou louco por ti. Vou lá, gaivota, voa, vai ver meu amor, além do horizonte ergoa, meu grito de dor. Vou lá, gaivota, voa, vai ver meu amor, além do horizonte ergoa, meu grito de dor. Um homem não resiste, um homem não resiste, uma linda mulher, louco estou louco por ti. Arde, dói, maltrata essa minha paixão, meu coração. Não suporta um amor assim, o meu coração. Não suporta um amor assim, não suporta um amor assim.